Exercício 6 da página 79, página 79 de sala. Esse exercício diz assim, para medir a altura de um edifício de três andares, o engenheiro situou-se a dois metros do poste e tomou as medidas indicadas na figura. Assim ele pôde medir a altura do edifício, 26 metros. Então o edifício todo mede 26 metros. A distância do chão até os olhos do engenheiro em metros pertence ao intervalo. Então na verdade eu quero saber a altura do engenheiro. O que a gente vai ter que fazer nesse exercício aqui? Percebam que isso aqui é um trapézio e nós estamos trabalhando com triângulo. Então eu vou pegar a altura do olho do engenheiro e vou traçar uma paralela ao chão. Quando eu traço essa paralela ao chão, eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Olha, esse triângulo aqui que vem do prédio até o olhar do engenheiro e eu tenho este daqui. Então são dois triângulos retângulos semelhantes. Vamos lá. Se a altura do poste todo é 3,6 metros e a altura do homenzinho é X, então essa altura aqui, ela é X? Se ela é X, o que sobrou para cima onde é o cateto desse triângulo? Aqui 90 graus, aqui 90 graus porque é paralela ao chão. Então este segmento aqui, ele mede 3,6 menos X, ok? A mesma coisa nós temos em relação aqui, o prédio mede 26 metros, mas daqui até aqui é a altura do observador que é X. Claro que está sem escala isso aqui, né gente? Então esse cateto aqui, ele mede 26 menos X. Nós temos que a distância daqui até aqui é 24 metros e aqui é 2. Então nós temos dois triângulos semelhantes. Se eu chamar aqui de A, B, C e aqui D e E, nós temos um triângulo grande, que seria o triângulo ABC, nesse triângulo ABC, esse cateto é 26 menos X e a base toda é 26, que é a soma de 24 mais 2. E o triângulo pequenininho, D e C, D e C, aqui mede 3,6 menos X e aqui embaixo mede 2. Então agora é só trabalhar com semelhança de triângulos. 26 menos X está para 3,6 menos X, assim como 26 está para 2. Simplificando 26 com 2, nós temos 13. Agora é só cruzar aqui. Se eu cruzar, eu vou ter 13 que multiplica 3,6 menos X é igual a 26 menos X. Fazendo os cálculos aqui, 13 vezes 3,6, 46,8 menos 13X é igual a 26 menos X. Menos 13X mais X é igual a 26 menos 46,8. Então, menos 12X é igual a 46,8 menos 26, que vai dar menos 20,8. Fazendo essa divisão, menos e menos mais, dividido por 12, 20,8 dividido por 12, vai dar aproximadamente 1,73, tá? 1,73, a altura do intervalo corresponde à letra C, a altura do observador, desculpa, a altura do observador é 1,73, que está entre 1,70 e 1,75. Então, a alternativa que encaixa é a alternativa C. Usamos novamente semelhança de triângulos. Tchau. Tchau. Tchau.